Mas tem bastante coisa de boa, tá? Não quer, mas não tem nada. O Senhor é que eu faço a gente, amém? O Senhor é que eu quero estar de aberto. Eu vou adorar a Ele, porque Ele está recebendo toda a parte de oração nessa noite. Eu vou adorar a Ele, porque ele está recebendo toda a parte de oração nessa noite. Eu vou dizer que ninguém vai sair daqui de mão vazia nessa noite, porque o Senhor vai estar alaberto. Aleluia, eu já trouxe a tua aluninha, o teu milagre, a tua bênção nessa noite. Basta você adorar o Senhor. Como foi cantado aqui, deixe de questionar. E abra sua boca e comece a adorar. Porque quando você adora, você alheia, move as mãos de Deus, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Essa é a glória. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Quando ele esteve em suas mãos É a hora de vencer Então ouve, simplesmente ouve Tá chorando ouve, precisa do ouve Tá sofrendo ouve, não importa ouve Seu amor invade o céu Deus é na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Contenamos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra o que tem e confia Caminha contigo, de noite e de dia Pega sua mão, sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando ele fica em silêncio É porque está trabalhando É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando ele estende em suas mãos É a hora de vencer Então ouve, simplesmente ouve Tá chorando ouve, precisando ouve Tá chorando ouve, não importa ouve Não importa ouve, não importa ouve Seu amor invade o céu Deus vem na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Contendo os anjos pra contigo Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra o que tem e confia Caminha contigo, de noite e de dia Ele usa mal, sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Adore ao Senhor Esse é o teu Senhor Cante ao Senhor Com muito louvor As suas calmas a dar o Senhor Aleluia, graças a Deus O meu Senhor não está linda, né? Já está linda, não tem que ser final Mas a nossa história é grande Aleluia, irmão Aleluia, graças a Deus Amém. 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 Amém.